O que é o filme que tinha feito? Eu nunca pensei em fazer filmes para ninguém. Eu sempre tive vontade de fazer filmes para pessoas e, particularmente, para os portugueses. Porque sempre achei que o cinema devia refletir um bocadinho e entreter e refletir um bocadinho a nossa sociedade. E, portanto, eu comecei a pensar como é que eu ia fazer isso. E devorcei-me logo com um grande problema. É que, na altura, era muito complicado o filme português ser distribuído. Nós hoje já estamos quase no extremo oposto. Em que todos os filmes saem nas salas, o que também é errado. Porque há filmes que não deveriam sair nas salas. Tal como acontece nas cinematografias de outros países. Na Espanha, na França, nos Estados Unidos, etc. Nem todos os filmes têm que ir para as salas. Depois há filmes que não resultam com paciência. Não há problema. É assim que a vida se faz. Mas, nessa altura, os filmes não eram distribuídos. Havia uma grande relutância dos distribuidores. Face à má opinião que o público tinha do cinema português, que tinha, de facto, vários defeitos. Alguns até, inclusive, técnicos. Coisa que hoje já quase não acontece. Havia um grande problema de distribuição. E eu tive que lutar contra essas barreiras que se colocaram. Que hoje já não se colocam. Depois, a outra barreira era que, estando o filme em exibição, competindo com um conjunto de outros filmes que estão em exibição, se eu não tornasse o filme visível e não criasse nos espectadores vontade própria de ver aquele filme e não o outro que está ao lado, eu perdi a batalha. E aí é que entra a questão do marketing e da promoção. E, portanto, eu entendo sempre que há três fatores fundamentais para que um filme possa cumprir as suas funções. Uma é que o filme seja bom e seja bem feito e que corresponde àquilo que é a ideia das pessoas que o fazem. Ponto número um. E que satisfaça depois o espectador. Ou algumas necessidades do espectador. De entretenimento, de reflexão, de emoção, do que quiserem. Depois que o filme seja bem distribuído. Ou seja, que esteja nas salas adequadas para aquele tipo de filme. Porque nem todos os filmes são adequados para todos os tipos de salas. E depois que tenha uma promoção e uma divulgação adequada. Que o coloque, digamos, que crie a vontade no espectador de ir ver aquele filme. E eu, a primeira vez que consegui reunir os três requisitos, foi no Adão e Eva, em que combinando as três questões, quer dizer, um filme que de facto tinha algumas características muito interessantes, conjuntamente com o facto de ter dois atores muito conhecidos, ter depois, foi a primeira vez que eu fiz um acordo com o canal de televisão privado, no caso da SIC. E tendo uma distribuição, foi também a primeira vez que consegui, com luz ao mundo, ultrapassar as 15 cópias. Na altura foi uma coisa completamente, enfim, excepcional para um filme português. E depois funcionou. Portanto, essas três questões para mim são importantes. É óbvio que o nosso problema, ao contrário, por exemplo, do cinema americano, em que tendo uma divulgação não só nacional, em que tem um mercado de 300 milhões de pessoas, e uma divulgação internacional, permite determinado tipo de investimentos na promoção dos filmes, nós temos um problema. Temos um país que tem 10 milhões de pessoas, temos 16 milhões de bilhetes vendidos, temos depois um mercado televisivo relativamente pequeno, não é? E um mercado também, depois do DVD e do Video on Demand, também relativamente pequeno. E, portanto, o esforço de promoção, não pode ser, em Portugal, infelizmente, equivalente, por exemplo, ao esforço que é de investimento na produção do filme.